A todos, prazer de estar aqui em Cabo Frio, acompanhando o Rodrigo Neves, que vem aqui apresentar um projeto de Estado do Rio que queremos e que a discussão aqui em Cabo Frio e ouvir a população daqui é de suma importância. Então, um bom dia a todos, vamos aproveitar essa oportunidade para discutir o Estado do Rio de Janeiro. Deputado Chico D'Angelo.